Fala galera, beleza? Hoje eu e o Lorenzo vai fazer o desce do limão. E aí, Lorenzo, tá preparado pra beber? E aí, eu acho que sim. Vamos começar? Sim. Ai. Galera, se você quiser pode fazer isso em casa, mas vamos começar. Galera, não dá pra fazer isso. Nossa, galera, é muito ruim. Foi demais. Eu tenho vontade de limitar. Bom, galera, é isso aí. Se inscreva no canal e compartilha com seus amigos. Vamos aí. Vamos lá. Dá um monte de like.